O que eu quero falar? 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 Já me fartei de te lembrar bem Eu digo mas nunca escutava-me Tu não paras de reclamar, vem E tudo tá desmoronado, vem Vai dizer que não mudei Todo o meu amor que desistiu, eu dolerei Agradeço muito a ti, mas já me cansei Dizes que tô a fingir, porém sabes bem Pero não sou lava aqui, baby, eu lutava Bocas que eu vi, eu só aguentava Sabes que por ti isso vi e nem lamentava Eu queria até daqui e nunca lá estava Ando triste, meio fardo, porque vês que a chama já não tarde Eu me arrisco, nem petisco, acho que já pudeste perceber Trabalhei, te conquistei, mas mesmo assim se assinto que tô até a perder Só me faltas com respeito e de mim, baby, tu não é só Falei algo, pois não quis interromper Já te conheço, então sei o que vai dizer Não quero sofrer mais não Baby, eu só quero paz Eu tô cansado de te dar sem receber Tu me conheço e sabes o que eu vou fazer Não quero sofrer mais não Baby, eu só quero paz É duro ver, não queres mudar isso, mas bem Vai atrasar o que eu criei O teu antigo eu que eu me apaixonei Go look around and then find out, discover if you wanna be by side me, babe Na 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 Mas a ferida me dói, destrói, correi, baby, não sei se vai dar Tu me pede pra ficar, pausar, pensar, mas não sei se vou aguentar Coração dá pra pitar, acho que não devo contigo mais tarde Animo tá só acabar, então baby, eu vou ter que te deixar Não falei algo depois, não quis interromper Eu já te conheço, então sei o que vai dizer Não quero sofrer mais não Baby, eu só quero paz Eu tô cansado de te dar sem receber Tu me conheço e sabes o que eu vou fazer Não quero sofrer mais não Baby, eu só quero paz Já me fardei de te lembrar bem Eu digo mais, nunca escutava Baby, tu não paras de reclamar, baby E tu lutas desmorona, baby Baby, eu só quero paz